Olá, está a ouvir o podcast Euro Plus, o meu nome é Artur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio. Ora, tivemos aqui algumas dificuldades técnicas e decidimos por isso partir este podcast em duas partes e falar agora do imobiliário. No fundo eu estava a dizer ao Sr. Dr. Caldeira Cabral que a nossa ideia seria naturalmente transportar a conversa para o imobiliário e agora iria expor-lhe a nossa linha de raciocínio na Euro Plus e as conclusões às quais nós temos chegado e perceber se o Dr. Caldeira Cabral concorda connosco. Sr. Dr., estava a dizer que nós na empresa determinámos aqui uma série de questões e eu queria expor-lhe esse raciocínio para ver se lhe faz sentido. Nós determinámos que as vendas a estrangeiros no imobiliário em Portugal representam cerca de 8 a 20% das vendas do país, pelo menos em 2019 e estas vendas a estrangeiros, queremos dizer, tanto indivíduos como empresas como sociedades que tenham capital estrangeiro. Ele incide essencialmente nos grandes centros históricos como Lisboa e Porto onde o mercado tem uma sobrevalorização maior na nossa perspectiva e também tem sido muito fomentado nos últimos anos pelas taxas de juros baixas tanto em base como em indexante e a própria sobreconfiança que temos vivido porque de facto estávamos num ciclo económico fantástico nós em Portugal que o digamos com a recuperação brutal que tivemos. Mas na nossa opinião e levando em conta aquilo que dissemos na parte 1 da economia nós estamos a ver isto mais 2, 3 anos e aí acreditamos que vai haver uma quebra acentuada de rendimento nas famílias independentemente das moratórias que efetivamente fazem todo o sentido agora, acreditamos que a 2, 3 anos vai haver uma quebra brutal no rendimento das famílias, a procura à escala global e aqui falamos de escala global no sentido europeu vai também cair porque os outros países à escala europeia primeiro também vão viver crises segundo porque o Covid-19 vai ser particularmente sensível nesta questão e vai inibir na nossa opinião a procura de outros europeus no mercado imobiliário português. E depois a própria retração na concessão de crédito que foi um assunto que nós não abordámos neste podcast eventualmente convidá-lo para um segundo onde poderíamos falar do setor financeiro e da banca e as dificuldades que vai encontrar mas nós acreditamos também que vai haver uma retração da concessão de crédito e que tudo isto vai naturalmente levar a uma correção grande no imobiliário. Este meu raciocínio que lhe estou a expor, o Sr. Dr. concorda? Eu penso que, eu concordo que qualquer um desses efeitos vai acontecer. Qual é que é a dimensão dele e qual é que é o tempo em que vão acontecer é que podem ser muito diferentes. Primeiro efeito, de facto nós tínhamos um mercado que estava a correr muito bem em uma procura de não-residentes com um poder de compra elevado e essa procura de facto afetava Lisboa, Porto, mas já estava a ser muito específica em zonas como Braga também e na região do Algarve, onde já há muito tempo havia procura de não-residentes, mas era bastante notória, mas havia de facto um grande crescimento dos preços que tinha a ver com o que aconteceu desde 2015 até 2019, o aumento de rendimentos portugueses, o aumento do emprego, muitas famílias passaram a ter os dois com empregos e com empregos estáveis, com os salários a subir depois de terem tido eventualmente anteriormente descidas de salários e essa confiança aliada à baixa das taxas de juros, e não é só a baixa da Euribor, é a transmissão da baixa de taxas de juros que a banca estava a fazer, com a baixa também dos secretos, estava de facto a tornar, a aumentar muito a procura do mercado imobiliário. Aumentar a procura e ter um efeito no preço, porque os estrangeiros vindo de países onde o imobiliário é mais caro e com o forte de compra tinham o efeito de aumentar os preços, mas os próprios nacionais, como a taxa de juros estava muito baixa, conseguiam com um esforço menor comprar casas mais caras, e por isso conseguiam colocar uma casa de 500 mil ou de 600 mil, já era possível mesmo na classe média portuguesa, sem ser a nível de pessoas muito ricas, porque de facto o preço, o custo que se pagava ao banco depois em termos de renda mensal, baixava muito com a baixa dos juros. Penso que este dinamismo no mercado imobiliário vai ser claramente posto em causa em 2020. Se vai ser especialmente nos próximos três anos, eu já não sei. Ou seja, é possível que em 2020 haja uma grande quebra da procura, haja uma muito menor liquidez no mercado, e isso cria uma situação de alguma incerteza, alguma instabilidade, algumas vendas pontuais com preços mais baixos do que o mercado estava habituado, e isso certamente vai levar a uma correção da trajetória em que o mercado vinha, mas eu penso que depois vai depender muito de como é a recuperação. Se houver uma recuperação em V rápida em 2021, pode o mercado acabar, o imobiliário acabar por não ter uma descida muito acentuada de preços, ter uma correção, uma menor liquidez em 2020, 2021, mas depois voltar a recuperar, mesmo que alguns mercados pontuais tenham uma correção de preços. Mas de qualquer maneira temos aqui fatores que não são económico-financeiros, como aquilo que nós estávamos a dizer da procura global, em que vai haver um distanciamento social das pessoas e com isso uma quebra também, com certeza, nas viagens em 2021, ou seja, mesmo que miraculosamente haja uma saída em V economicamente falando, temos aqui um fator que contribuiu muito, ou que contribuiu nos últimos anos para a apreciação do imobiliário, que foi esta procura global, que será naturalmente retraído, não é? A procura global vai-se retrair muito em 2020, em 2021 poderá regressar, e poderá regressar a dois níveis, poderá regressar em termos especulativos de pessoas ou até empresas que querem aproveitar oportunidades de comprar ativos que estejam desvalorizados, mas eu penso que poderá voltar com pessoas que querem de facto voltar a ter uma casa de férias, etc. Mas eu penso que essa procura vai ter uma retração brutal este ano e vai demorar algum tempo a voltar. A procura dos portugueses vai ter uma retração brutal também este ano, e fala-se de uma diminuição de 40% do crédito bancário, um redirecionado crédito mais para as empresas, que vão ter necessidades muito óbvias este ano e no próximo, e menos crédito de empréstimos à habitação, mas vai depender muito como for a retoma. Se de facto todos os países a partir de 2021 colocarem mais ênfase em relançar programas de crescimento económico, nós vamos ter no próximo ano, logo no mês de março, abril e eventualmente ainda de maio, meses que só por um efeito de base, como este ano teve parado, no próximo ano vai haver um crescimento da atividade pela comparação com o ano em que teve parado, a menos que de facto haja alguma questão com a doença que continuem todos em recolhimento, e aí já é um cenário completamente diferente. Mas pode haver de facto uma retoma elevada, porque não houve nesta crise causas financeiras, etc. Agora, isto depende muito dos instrumentos criados. Se a União Europeia não criar instrumentos económicos de retoma, com programas de relançamento da economia e de apoio a investimento fortes, e também com programas financeiros que evitem que uma crise de atividade económica se transforme numa crise financeira, se a União Europeia não conseguir fazer isso e o Banco Central Europeu não continuar a garantir o financiamento e a liquidez aos bancos, etc., os bancos poderão de facto começar a fazer uma retração ao crédito bancário, etc. Eu penso que neste momento… Já podem falar de alguns países ficarem descontentes com isso e quererem sair da União Europeia ou da zona euro, não é? O que seria uma catástrofe ainda maior. Eu penso, eu espero e tenho essa esperança, que tenhamos aprendido com a anterior crise, mas é óbvio que na anterior crise o que tivemos foi a partir de 2010 a economia europeia voltou a crescer logo em 2010, teve uma queda forte em 2009, cresceu em 2010, e depois em 2011 com a crise das dívidas soberanas volta a ter uma retração do PIB até 2013, em alguns países mais, outros menos, etc. A economia americana não é assim. A economia americana, que era onde tinha surgido o problema financeiro, a partir de 2010 cresceu para 2% e tem logo a partir de 2010, 11, 12, 13, reduções muito grandes no nível de desemprego. Mas aí não é justo pensar que… A crise do subprime foi uma crise do subprime nos Estados Unidos, que não teve o problema das dívidas soberanas como nós tivemos na Europa, é certo, mas não é justo pensar que se nessa altura os níveis de desemprego foram até aos 12 e tal, talvez 14 e tal por cento, e neste momento estaremos a olhar para um cenário onde podemos ultrapassar essas barreiras, e apesar de não ser uma crise financeira, não é justo dizer que podemos também esperar aqui uma retoma há 3, 4, 5 anos? Eu penso que depende, de facto, na anterior crise… É um cenário que podemos colocar, não é? Porque essa é a empresa e por isso é que eu estou a fazer tanta força para expor este cenário. Eu penso que qualquer um dos cenários é possível. Na anterior crise, nos Estados Unidos, fez-se um programa de retoma clássico. Um programa de retoma com despesa pública e um programa de retoma com o quantitative easing, com uma política monetária expulsionista. Na Europa fez-se o contrário, ou seja, demorou-se muito até se começar a fazer o quantitative easing, inicialmente as taxas de juros até subiram, não se quis financiar de forma forte a economia pela emissão monetária, e isso significou que os bancos ficaram sem financiamento e as dívidas soberanas começaram a não ter financiamento, e então as dívidas soberanas mais frágeis tiveram um problema e os países entraram na austeridade e a fazer políticas pró-cíclicas. Ou seja, o que se fez na Europa foi, criou-se uma crise de dívidas soberanas e criou-se um arrastar da crise. E enquanto os Estados Unidos, de facto, tiveram uma retoma mais rápida e tiveram um aumento maior do endividamento, um aumento maior da dívida, mas não do endividamento, os Estados Unidos o que tiveram foi, de facto, não se preocuparam tanto com o aumento da dívida, assumiram déficits maiores, não puseram isso em causa, assumiram emissão monetária, a economia começou a recuperar, a dívida dos Estados Unidos aumentou mais do que a europeia, mas o endividamento norte-americano, o endividamento dos Estados Unidos aumentou menos do que o europeu. Por exemplo, o endividamento tem a dívida, mas tem a economia. Ora, o que aconteceu foi que na Europa a dívida aumentou e a economia caiu. Nos Estados Unidos a dívida aumentou mais, mas como a economia voltou logo a crescer, o endividamento, que é o rácio dívida sobre a economia, cresceu menos. Eu penso que a Europa deve aprender com essa lição, penso que na parte monetária… Mas o doutor concorda que é mais difícil implementar isso na Europa? Primeiro porque temos países diferentes, nem todos querem a mesma política pró-cíclica, e além disso a impressão de moeda nos Estados Unidos é bastante mais fácil de fazer. Ou seja, de uma forma resumida, é mais difícil fazer isso na Europa. Nós, como europeus, estamos perante um caso mais difícil nessa matéria, concordo? Em boa verdade, disseram-nos que o quantitativo ísimo na Europa era impossível, e depois fez-se. E depois fez-se. Ou seja, o que havia na Europa era falta de vontade política, e o que houve foi... Pode continuar a isso, pois. Esse é um dos meus pontos, é que pode... Além da hipótese de voltarmos a uma crise das soberanas, que pode voltar a acontecer, não é? Acho que não é um cenário a descartar, pode continuar a existir não só essa falta de boa vontade política, mas também a discordância dos vários Estados-membros, não? Eu penso que na Europa se entrou num problema de discussão moral sobre o ser justo, bem, mal, etc., e acabou-se num problema que foi mal para todos. Porque nós muitas vezes dizemos que o arrastar da crise foi muito mal para Portugal, porque foi muito mal para Portugal, foi muito pior para a Grécia, foi mal para países como a Espanha ou a Itália, mas foi também mal para a Alemanha. A Alemanha, se não houver uma recuperação forte, também não vende os seus carros aos europeus do Sul e aos europeus de outros lados, e o arrastar do crescimento económico, o atrasar do crescimento económico, teve efeitos muito negativos na Alemanha. O que eu vejo são três autores sinales diferentes. Primeiro sinal diferente. De facto, no Banco Central Europeu, não se está a retrair a oferta de moeda e aumentar as taxas de juros, mas está-se a afirmar de forma muito clara e a pôr instrumentos dos 750 bis já disponíveis, a dizer que se vai, de facto, manter as taxas de juros baixas e apoiar as dívidas soberanas dos vários países. A nível da Alemanha, vê-se a Alemanha, em vez de estar a lançar política de austeridade, está a lançar políticas de estímulo económico e a maior parte dos países europeus estão a fazer isso. Isso também já é muito diferente. E a terceira diferença é que quando se fala de um fundo de recuperação europeu financiado com dívida da Comissão Europeia, portanto ao nível das instituições europeias, e não financiado com dívida de cada um dos países, está-se a dizer que uma parte do relançamento europeu vai ser financiado sem pôr, sem colocar estresse nas dívidas soberanas. Isso significa que vamos ter um conjunto de instrumentos e um conjunto de atores políticos a tomarem políticas diferentes e políticas consertadas no sentido de uma recuperação rápida. Se os países vão manter isso, é difícil dizer. Agora, há uma coisa que se aprendeu com a anterior crise. Se os países se retraírem na sua vontade política de ter um relançamento rápido, vão ter todos, e não apenas alguns, vão ter todos, o relançamento mais lento, isso vai ser mau para todos. Para todos. E por outro lado, se não houver instrumentos comuns, vai haver uma política de relançamento que será coxa e que não terá a capacidade de pôr, de facto, a economia a andar. E nesse aspecto, eu penso que é o interesse de todos que isto avança rápido. Quer o interesse económico, quer acrescente o interesse político. Porque a anterior crise teve um custo político muito, muito elevado, que só se pagou mais tarde. Mas quando toda a gente fica surpreendida que quatro ou cinco anos depois de uma crise que se arrastou por cinco ou seis anos, e que poderia ter se arrastado por muito menos, os populistas tenham ganho tanto espaço, eu penso que os não populistas devem pensar duas e três vezes, porque se gerirem mal esta crise, vão dar um novo fogo aos populistas. E se gerirem bem, podem também tirar o tapete aos populistas. Porque o que se vê nesta crise, e é muito notório isso, o que se vê em Portugal, é que quem aparecia todos os dias nos telejornais eram os populistas em Portugal, que apareciam, não tinham soluções para nada, não ofereciam soluções para coisa nenhuma. E hoje em dia, estão apagados, estão todos a discutir internamente nos seus partidos, porque de facto, dali vem muita crítica a tudo. Só não vêm as soluções para os problemas reais das pessoas, e as pessoas quando têm problemas, querem as soluções. Se a Europa, e se os líderes europeus, souberem dar essas soluções, e penso que neste momento o nosso primeiro-ministro tem tido um papel ativo, uma voz ativa na União Europeia, o nosso ministro das Finanças, que é presidente do Eurogrup, também tem tido, mas mais do que isso, eu diria que o presidente Macron da França, ou a chanceler Merkel, têm tido de facto um discurso que está alinhado com esta ideia. Depois nos detalhes, e o diabo está nos detalhes, vão exigir, vão querer, vão ter a coragem de avançar tudo, sim, talvez aí possa haver algumas hesitações, mas pelo menos o ponto de partida está muito diferente do ponto de partida do passado, e penso que isso significa que se aprendeu alguma coisa. Eu espero que por se ter aprendido alguma coisa se faça também diferente, e se se fizer diferente, eu penso que poderemos ter em 2021 já um ano de crescimento económico. Não vai ser um crescimento económico que compense todo o recuo económico que vamos ter este ano. este ano vamos ter um recuo de 8%, e para o ano um avanço de 5%, diz o FMI. Se as coisas correm mal, neste ano podemos ter um recuo até maior do que os 8%, ter de 10% ou de 12%, mas se tivermos um avanço substancial no próximo ano, mesmo que não compense todo o recuo, será um sinal de que as coisas vão avançar outra vez, e eu penso que se pode ter uma confiança que faça que com que em 2021, 2022, 2023 se consiga voltar aos níveis de 2019. Se não se tiver isso, vamos ter a tal recuperação não em V nem U, mas em L que cai e não cresce, e foi isso que tivemos na última crise, tivemos 2 ou 3 anos, em que de facto a economia europeia e não apenas a portuguesa se arrastaram com o desemprego a manter-se em níveis altos, com o endividamento dos países a subir, o endividamento dos países dificilmente desce quando a economia não está a crescer, e portanto eu penso que é importante que se tenha aprendido alguma coisa e é importante para todos os setores da economia. Soutor, eu concordo inteiramente com praticamente tudo o que disse e revejo-me perfeitamente nisso, especialmente no facto de termos que ter aprendido com a anterior crise que os países do centro e do norte da Europa que são aqueles que são considerados os que mais ganham têm a ganhar em termos uma união, só que eu particularmente tirem o doutoramento na Alemanha e vivem lá 5 anos, até há 3 anos atrás e acho que muitas vezes aqui a emoção prevalece sobre a razão e por exemplo o Brexit acabou se calhar por ser um exemplo disso, não é? As pessoas até tinham, o governo pelo menos até tinha noção que ganhava muito mais em estar na União Europeia mas as pessoas não têm essa perceção e eu quando falava com alemães de economia eles não tinham essa perceção, a perceção dos alemães é que estavam a financiar os países do Sul e é aí que eu antevejo que possa haver uma desunião europeia e que isso nos traga consequências grandes. Se vai haver uma desintegração ou não eu por aí já não consigo ir tão longe mas acho que isso pode dificultar muito aquilo que possa ser a recuperação económica conjunta de toda a gente e depois é difícil dizer se todos os países efetivamente se vão consertar numa numa tentativa de saída em V ou em U mas a verdade é que hoje já temos países que não estão contentes e que estão a ameaçar quase já sair da União Europeia e não estão contentes com a não mutualização de dívida com a inexistência de soluções à escala europeia de qualquer maneira em todo o caso um cenário médio podemos aqui considerar uma recuperação ou seja no caso da União Europeia não se juntar toda numa política pró-cíclica e que de facto toda a gente se entenda e que toda a gente aprenda com a crise anterior subscreva completamente e que toda a gente diga não vamos todos juntos ultrapassar isto e portanto temos que ter remar todos para o mesmo lado acho que é uma expressão que assenta bem no caso médio de qualquer maneira ainda passaremos aqui alguns anos e voltando agora ao imobiliário estes alguns anos com os fatores que eu citei anteriormente podem ser especialmente nocivos ou seja se nós na prática se nós tivermos aqui a olhar para uma recuperação a 3, 4, 5 anos então em termos de imobiliário podemos estar efetivamente a olhar para uma possibilidade muito real de correção não é? Eu penso que isso é verdade mas penso também que de facto a crise que se arrastou em Portugal até 2013 14 2014 15 já foram anos com crescimento mas ainda foram anos com crescimento relativamente lento teve um peso enorme no imobiliário etc mas as pessoas quando começaram a ver a recuperação da economia a recuperação do emprego a recuperação dos rendimentos depois houve uma recuperação muito forte do imobiliário quando todas essas circunstâncias tiveram prontas alinhadas e ao mesmo tempo o sistema financeiro também voltou a dar crédito para a compra de casa etc o setor imobiliário depois avançou muito rápido mas esses quatro vetores estão hoje muito ameaçados até o próprio sistema financeiro era dos últimos pontos que aqui tinha os próprios bancos com a elevadíssima exposição ao imobiliário que têm com a possibilidade real de uma correção do imobiliário a mim parece-me que efetivamente há aqui uma possibilidade real de imparidades e portanto se o sistema financeiro tiver mal o que na prática em termos de imobiliário vai fazer a retração da concessão de crédito a não previsibilidade de rendimento tão grande como temos vindo a ter nos últimos anos por consequência disso quer dizer esses vetores que o setor citou estão todos ameaçados de alguma forma não é? Eu penso que de facto a dimensão desta crise e as incógnitas desta crise significa de facto tudo está ameaçado mas significa que a curto prazo e a médio prazo ou seja se calhar até ao fim deste ano ou até meados deste ano vai haver um fator muito forte que é haver uma enorme incerteza e isso é muito mal para investimentos como os do imobiliário que são investimentos a médio e longo prazo portanto as pessoas eu diria mesmo que nesta conversa toda a única certeza que temos é essa incerteza não é? Exatamente passando a incerteza isto é estando resolvida a questão saúde se houver sinais de retoma eu penso que o imobiliário vai primeiro estabilizar e depois voltará a crescer esperemos também que não cresça em flecha para cima porque também isso não seria sequer bom para a economia vai haver um espaço para que cresça sem se de facto não houver esses sinais de retoma e se prolongar a crise então vamos ter problemas no imobiliário e problemas no imobiliário que se podem também transmitir aos bancos eu penso que e espero também com isso que os bancos também tenham aprendido que um dos erros que os bancos fizeram no passado foi ter dívidas que tinham como coateral imobiliário e ao mesmo tempo estarem os bancos a vender imobiliário a preços de saldo e a desvalorizarem o seu próprio ativo de segurança e portanto os bancos têm uma dívida e têm um coateral se recebem um ou dois por cento do coateral e em mercados com pouca liquidez os vendem a metade do preço de repente estão a desvalorizar e criar uma perceção que o seu coateral vale menos do que a dívida que têm e penso que esse erro os bancos não devem fazer os bancos não têm nada a ganhar e serem eles próprios a contribuir para deprimir o setor do imobiliário e portanto eu penso que estas moratórias etc evitam mas Soutor desculpa interromper eu peço imensa desculpa mas é quase intuitivo nos últimos anos de qualquer maneira já se tem visto por parte da banca uma atitude diferente a esse nível não é? ou seja mesmo nas avaliações bancárias a concessão de crédito está já encaminhada a não desvalorizar o principal colateral que a banca tem que é o imobiliário e até na própria não a banca ao não libertar todos os NPLs que tem isso próprio porque entende que há uma um inundar de imóveis no mercado e que isso faz naturalmente baixar os preços nos últimos anos essa política já tem sido mais defendida não é? ou seja a própria banca a defender o seu maior ativo e o seu maior colateral no fundo houve mais cuidado e houve também da própria parte do Banco de Portugal a exigência de que o financiamento face ao valor da avaliação do imóvel fosse menor e penso que haverá também no fundo tivemos quatro anos de forte valorização do imobiliário ou seja há muitos empréstimos e muito imobiliário que foram concedidos em 2015 2016 2017 2018 valorizaram muito ainda em 2017 2018 2019 e portanto mesmo que tenham uma desvalorização não vão ficar abaixo do valor do mercado livre Agora eu penso que de facto era importante que neste caso haja uma recuperação rápida penso que na última crise havia e veio muito ao de cima as fragilidades que havia nos instrumentos por exemplo da política monetária comum ou seja havia era uma política monetária que estava ainda que não tinha todos os instrumentos no que havia da falta de coordenação das políticas orçamentais mas houve principalmente uma lógica em vez de fix the problem not the blame houve uma lógica de culpa e de fazer política à volta de quem eram os responsáveis da crise para mim é perfeitamente óbvio que os responsáveis da crise não foram os Estados nem as dívidas soberanas a crise veio da desregulação do setor financeiro e dos instrumentos derivados etc os Estados que estavam em situação com maior nível de endividamento tiveram um problema mas o problema deles foi ter endividamento com a economia a cair e depois eu penso que a dúvida que se lançou sobre a capacidade das dívidas soberanas serem pagas a países que não tinham moeda própria portanto não podiam usar a política imunitária para desvalorizar a moeda para fazer a partir daí uma gestão da própria financiamento da dívida esses Estados o que estavam era numa situação mais difícil mas com as mãos atadas porque não tinham a política imunitária e penso que houve aí uma situação que foi muito injusta e de uma promessa que não foi cumprida pelas próprias instituições europeias tinham dito aos países sim estando no euro tem menos instrumentos mas estando numa euro não estão num barco pequenino estamos todos no mesmo barco que é um barco grande muito mais sólido às piores tempestades para quando veio a tempestade o que se disse não é que está cada um por si está cada um por si e com as mãos atadas pois correu mal eu penso que era importante que se perceba eu lembro de um cartoon que se fez na anterior crise em que havia pessoas do norte da Europa a dizer é apenas o vosso lado do barco que está afundado ora quando um barco afunda afunda todo não afunda só a parte da frente ou a parte de trás e penso que esta crise afetou todos os países de forma igual já se percebeu nenhum dos países tem culpa económica países como Portugal deram provas bastante cabais que estavam a fazer um esforço melhoria das suas finanças públicas redução do endividamento quer do endividamento público quer também do endividamento privado mas têm de facto ainda problemas e nesse sentido se se insistir nesses problemas nesta crise não vai ser só Portugal ou especialmente Portugal vamos ter países com a dimensão de Itália a estar eventualmente na primeira linha dos países a terem problemas e eu não sei como é que a Europa pode lidar com a Itália a fundar se como é que os bancos alemães ou franceses ficam se a Itália se estiver a fundar Porque é uma economia fortíssima e porque esses países têm uma exposição também considerável porque tem uma dimensão muito grande e porque esta crise está a ser muito forte na Itália mas está a ser muito forte também na França e mesmo na Alemanha e portanto é uma crise que está a afetar todos e eu penso que isso ajuda a que politicamente eu acho que o que se aprendeu na última crise o facto desta crise estar a afetar todos de uma forma tão forte ajuda a que haja uma resposta política comum mais articulada e mais coerente e viu-se que a posição de início das instituições monetárias a posição de início no Conselho Europeu houve alguns países que só puseram algumas medidas mas houve de facto já um consenso em que há um fundo de recuperação a nível europeu da possibilidade de haver financiamento feito não ao nível de cada Estado mas ao nível da Comissão Europeia e poder haver ajuda sem condicionalismos de medidas de contrapartidas etc. Portanto eu parece-me que está a haver um ambiente diferente vamos ver se é suficiente vamos ver também como é que evolui a situação de saúde penso que há aqui muitas incógnitas há uma coisa que é certa o impacto desta crise não vai ser nos mesmos setores vai ser muito mais forte no turismo quando na anterior crise o turismo até foi dos primeiros setores a recuperar mas penso que o país aí também deve perceber uma coisa se o turismo foi importante no passado porque é um setor em Portugal é muito competitivo e foi muito importante a criar emprego e a criar recuperação económica nós devemos agora dar um apoio ao turismo porque daqui a dois ou três anos o turismo é muito importante e eu como ministro da Economia fui dos ministros que mais insistiu em lançar programas de inovação para toda a indústria como foi o programa Interface em programas de inovação e de competências no digital como foi o Indústria 4.0 ao programa Sarta Portugal mas não esqueci e tive de facto também muito empenho em fazer um programa com um plano há dez anos foi o turismo 2027 e os vários programas que fizemos no turismo desde o Revive até os programas das linhas de apoio ao financiamento por uma razão muito simples Portugal para recuperar de forma equilibrada tem que ter todos estes setores tem que ter os setores tradicionais do têxtil e do calçado mas o têxtil e do calçado não criam um único emprego no Algarve mas tem que ter setores mais à frente e muito ligados ao digital como são o caso das startups mas como é muita da nossa indústria de automóvel de máquinas etc mas tem que ter também setores como o turismo que tem uma capacidade transversal de criar emprego em todo o país em zonas como Algarve a Madeira Lisboa Porto mas por todo o país e de facto conseguimos que o turismo nos últimos anos tivesse crescido mais exatamente nas regiões do interior e tivesse crescido mais de uma forma mais equilibrada ao longo de todo o ano porque o tipo de empregos que o turismo cria o tipo de empregos que a restauração cria são muito diferentes do tipo de empregos que as startups criam e se insistimos que era muito importante as startups para larem empregos de qualidade e novos tipos de empregos qualificados aos nossos jovens engenheiros aos nossos jovens mais qualificados porque não queríamos vê-los a saírem para a Alemanha ou para a Inglaterra ou para os Estados Unidos temos que dizer que também temos ao nível das pessoas que têm 30, 40, 50 anos pessoas que não têm as qualificações para poder estar nestes setores mas que têm qualificações de saber receber de saber cozinhar de saber fazer bem que são muito importantes para o turismo e que se acharmos que podemos arrancar só com estes setores o turismo é para esquecer vamos ter um desemprego persistente muito longo e vamos ter pessoas que são muito boas e que contribuíram muito para a última retoma e que podem dar um contributo muito forte para que esta retoma não seja uma retoma de 2021 e 22 mas seja de 23, 24 e 25 e podem dar um contributo muito importante num setor que é dos setores mais competitivos da nossa economia que é o setor do turismo podem dar este contributo e podem se o turismo não conseguir recuperar se perdemos a incapacidade ficar no desemprego de longa duração é um desperdício de recursos ao qual nós não nos podemos deixar dar ao luxo de perder e portanto temos que estar muito atentos aí porque esse setor é um setor que vai voltar e vai voltar com a força que nós lhe dermos com a força do que conseguir sobreviver se conseguirmos que 100% sobreviva estamos aqui em 2022-23 com uma vantagem competitiva enorme que passa a outros países onde caia mais o turismo se conseguirmos que metade dele se afunde com esta crise vamos estar a ter uma retoma coxa e isso seria uma pena e uma perda enorme de capital e um país que tem pouco capital a coisa que não se pode dar ao luxo é perder esse capital e um país que tem também uma situação de envelhecimento uma coisa que não se pode dar ao luxo é por uma parte da sua população ativa a não ter possibilidades de dar o seu melhor e o que vimos nos últimos anos foi muita gente a dar o seu melhor e o turismo a ser um setor muito competitivo eu chamo a atenção aí para uma coisa que para mim é uma coisa muito importante nós muitas vezes esquecemos que os países mais competitivos em termos de turismo não são países de mão de obra barata ou países em vias de desenvolvimento são países como a França a Itália são países como a Inglaterra que tem imensos turistas são países a Espanha obviamente são países desenvolvidos países que têm aquilo que o turismo quando é sério e em grande escala não o turismo apenas nos resortes fechados aqui e ali o turismo precisa que é qualidade a todo o nível os países para onde as famílias vão têm que ser países com qualidade a todo o nível com segurança com segurança a nível da saúde com segurança alimentar com bons hotéis mas com boa vida quando se sai do hotel e Portugal é um país que é assim isso é um fator enorme da nossa competitividade Portugal chegou a número um do turismo que é um país fantástico em termos de segurança em termos de qualidade das nossas estruturas alimentares em termos de segurança em termos do que são o nosso sistema nacional de saúde que deu agora uma resposta fantástica em termos de qualidade também ambiental etc e isto só existe em países que de facto são bons em tudo e nós conseguimos ser de facto muito bons muito melhores às vezes do que nós próprios temos percepção se já viveu na Alemanha sabe disso as ruas portuguesas são mais seguras do que as ruas de muitas cidades alemãs e a Alemanha é um país seguro a qualidade ambiental é melhor em Portugal que em muitos sítios na Alemanha e em muitos aspectos temos obviamente um património histórico por razões históricas a Alemanha teve fatores de destruição que nós não tivemos temos muitos fatores muito positivos em Portugal e temos uma capacidade de acolhimento que se desenvolveu na nossa cultura e nas nossas pessoas que é um fator competitivo e portanto não podemos perder esse setor até pelo suporte que esse setor dá a muitos outros agora vamos ter que fazer um esforço também em termos nacionais para que o setor que nos tirou em primeiro lugar da última crise agora seja um setor que se calhar temos que dar especial atenção com instrumentos por exemplo que não sejam só de dívida mas que sejam de capitalização e já se falou disso para a TAP mas é preciso falar disso também para alguns grupos hoteleiros e para sustentar nos hoteleiros De resto tem estado muito nos últimos tempos publicamente esse setor e de facto eu concordo que no fundo a grande lição é que se foi um setor que já representa 15% do nosso PIB se nos tirou da última crise deve ter especial atenção agora até porque se mergulharmos noutra crise pode ser o próprio setor também alavancar a nossa saída não é assim? Exatamente e de facto as pessoas fantásticas que temos na restauração no turismo natureza etc não é facilmente que as pomos amanhã trabalhar numa fábrica que estão em sítios as que estão no Algarve ou que estão em Lisboa que não são onde estão as fábricas porque têm qualificações muitas vezes não é terem mestrados ou cursos mas têm qualificações que queriam que são muito valorizadas mas que podem ser muito desvalorizadas se elas tiverem que passar para outro setor e muitas se calhar vão ter que passar mas esperemos que possam retornar e eu penso em todos os aspectos vamos todos fazer uma força e uma pressão política porque também é preciso que ela seja cá dentro eu penso que temos tido um comportamento dos nossos políticos não apenas do governo mas também da oposição de criar consensos de tomar as medidas com um consenso nacional grande mas é importante que este consenso se projete também porque isso dá-nos força nas negociações europeias e lança também quando muitas vezes lá fora se fala dá-lhe um exemplo de algum consenso etc e se dá força ao nosso governo para dentro da União Europeia a par com outros governos como o governo de Espanha etc exigirem da União Europeia que esteja à altura da resposta do que é se calhar a maior crise a nível mundial desde 1929 e ao termos capacidade de resposta ou aprendemos pelos erros passados e nos lançamos de facto com instrumentos fortes e novos e rápidos ou então se calhar poderemos ter uma crise mais prolongada que será certamente mapa ou imobiliário que será mapa para todos os outros setores da economia Certo Sr. Doutor foi um prazer enorme tê-lo aqui aliás gostava de o trazer uma segunda vez até pelas dificuldades técnicas da primeira parte e bem particular pela sua sabedoria e o facto de partilhar connosco aqui tanta coisa relevante Muito obrigado mais uma vez por ter dedicado algum do seu tempo a vir aqui falar connosco e fiquem a chance que o convido para uma próxima vez se o senhor não aceita ou não já se trata de outra A minha família tem uma casa que é entre Rouveia e Ceia mas que é no distrito da Guarda e é um local onde teria ido na Páscoa se não tivéssemos todos em recolhimento toda a família normalmente é uma das alturas em que vamos sempre a ir para a Cega da Estrela e este ano não fomos porque não havia mesmo possibilidade de ir mas eu sei que a próxima vez que vier temos que fazer um podcast presencial seria extremamente importante Muito bem Muito obrigado pelo tempo eu vou só despedir-me da audiência espero que tenham gostado deste podcast como eu disse todos os convidados são especiais mas hoje trouxemos efetivamente um convidado muito especial que nos trouxe aqui insights muito importantes e espero que toda a gente leve uma mensagem importante se gostaram do vídeo já sabem coloquem só aquele gosto e partilhem com pessoas que acham que deveriam ouvir esta mensagem muito obrigado a todos e até o próximo episódio do vídeo